Música Boa tarde, queria que você falasse como é que foi essa negociação, como é que vai ser daqui pra frente esse novo caminho aqui em Ribeirão Preto, saindo, pulando o muro, né, a gente pode dizer assim. Bom, primeiro boa tarde, quero dizer que a negociação foi conversada há pouco tempo, recebi propósito de outros times, mas por opinião minha e do meu empresário, eu preferi o Botafogo, por sua campanha feita há muito tempo, durante os campeonatos, ser um time de tradição, então eu preferi optar pelo Botafogo. Queria saber de você duas coisas, na verdade, primeiro, se você guarda mágoas do comercial e dá pra dizer que existe um sentimento ruim da sua parte, e como que você vê, você acha que os torcedores, por exemplo, do comercial hoje compreendem a sua troca dentro da cidade, ou se eles também vão guardar alguma mágoa de você? Por minha parte, eu não vou guardar mágoas nenhuma do comercial, pelo contrário, o comercial me ajudou há algum tempo. Pela torcida do comercial, eu peço desculpas, né, por falta de estrutura do comercial, ter garantido, acho que minha permanência lá, mas não vou guardar mágoa nenhuma do comercial. E por parte do torcedor do Botafogo, você acha que vai haver um receio, alguma coisa assim, ou pelo futebol que você apresentou lá do outro lado, deixou uma boa impressão até aqui pelo lado do Santa Cruz? Acredito que não, né, acho que pelo futebol que eu apresentei na Copa Federação Paulista agora, eu acho que minha vinda não vai ser tão, vamos dizer assim, decepcionante pra eles, né, eu pretendo trazer boas intenções para o Botafogo. O que você acha que, por exemplo, deve estar passando agora pela cabeça dos seus familiares que acompanharam todo o seu drama lá no comercial e agora estão vendo essa troca de time dentro da própria cidade? Bom, meus familiares sempre me apoiaram na minha decisão, eu acredito que nessa eles, com certeza, me apoiaram bastante, tendência que estava acontecendo no comercial, nós conversamos bastante e eles falaram pra mim que comercial não daria pra continuar nessa situação e eles estão muito felizes que eu estou aqui no Botafogo, por não ter saído ainda da cidade, mas sempre me apoiaram nessa decisão minha de vir pro Botafogo. Você vai encontrar dois ex-companheiros seus, o Maratela e o Sidney, isso também pesou na sua escolha? Em relação aos meus companheiros, né, eu já joguei há oito anos ao lado do Sidney, é um cara que eu respeito muito, tem todo o meu respeito, o Baratela conheço ele também desde pequeno, então acho que isso vai facilitar a minha chegada no Botafogo. Lembrei, estava falando até com o Fabrício nas entrevistas que a gente fez, ele até chegou a falar que você pensou em largar o futebol devido a alguns problemas, você chegou a pensar isso mesmo? Passou pela sua cabeça desistir, falar vou estudar, sou novo, partir pra outro rumo, você pensou isso mesmo? Com certeza, eu ligava pra ele todo dia, falando que pra mim acho que futebol não dava mais, pela estrutura lá do comercial, pensei sinceramente em largar o futebol, pra voltar a estudar, procurar um emprego melhor. E agora que você achou um emprego melhor, você saiu de uma estrutura bem diferente, o que você espera encontrar aqui, que não tem por lá? Primeiro, de tudo, é a sinceridade da diretoria, passar por nós jogadores, e só isso mesmo, acho que a confiança é o principal que os jogadores querem, sinceridade no trabalho. Você vai disputar, acho que a sua terceira ou segunda Copa Paulista, e quanto tempo de contrato foi feito, quanto tempo foi firmado, e se a permanência do Botafogo na elite do futebol paulista também fez uma escolha, e o comercial que infelizmente acabou sendo rebaixado aí pra segunda divisão? Com certeza, essa permanência na primeira divisão do Botafogo, influenciou muito, eu vim pra cá, assinei um contrato aí de três anos com o Botafogo, mas quem sabe mais pra frente ter uma futura venda e dar mais alegria pro Botafoguense de Ribeirão Preto. Obrigado. Obrigado.